Gente, estou hoje no estacionamento iniciando o vlog Eita, que que é isso gente? É de graça as coisas? Como vocês devem saber pelo título do vídeo Vídeo de compras, né? No mercado Estou hoje no Guanabara Hoje vim no mercado diferente de culpa do Yan Aí a sua caca tá aparecendo Vamos ver no que vai dar, né? Só não quero levar porrada Quebrei minha unha Essa aqui foi alguém que elogiou minha unha Agora aconteceu essa merda Essa é a minha lista, ó E agora eu vou procurar essas coisas aqui O primeiro da lista é o que? Banheira Onde que eu vou achar uma banheira pro meu cachorro? Não vou achar uma banheira aqui É um vinho maravilhoso Tá com preço espetacular O preço dele não morre tem 4 reais Tem que ser uma banheira, gente Uma banheira, não vem Que bosta Eu já andei o mercado inteiro E o máximo que eu posso achar É isso Balde, pote Não achei uma banheira Mas eu não achei a minha banheira E esse cara não para de falar Isso me irrita, entendeu? Não gostei desse mercado Isso já não gostei Foi expulsa do Guanabara Mentira Tava fazendo ozono Mentira Tu sabe o que foi, cara Tu sumiu um pouquinho Falou, espera um pouquinho aí Aí tu foi fazer alguma coisa Quando eu voltei Eu tava segurando-se atrás de tu já Mentira Vai você Ian Vambora, vambora Não entendi nada O que tu fez É mentira Gente, eu falei pro Ian Ian, não aguento mais ficar no Guanabara O cara falava demais Não dava pra gravar Porque o cara fica falando Vocês não iam conseguir entender o que eu falo Eu ia ter que falar além do que eu falo alto Muito mais além Tava ficando chato Aí eu falei Ian, não consigo Vamos pro extra Já comentaram e falaram Que o extra me dá compra de graça Pra eu poder fazer vídeo no mercado Mentira Eu pago do meu bolso Não é não? A gente não paga? Quando a gente vai fazer compra no extra A gente não paga? É, a gente paga Dá 500 reais Eu pago 490 E você paga 10 É idiota Não, mas assim A gente paga A gente não ganha nada de graça Porque o extra é um mercado que a gente gosta É um mercado bom, entendeu? E o Guanabara é um mercado bom também Porém, gente, muito cheio As pessoas ficam logo te olhando assim Sei lá Uma situação estranha Eu não gostei Não vou mais no Guanabara Eu vou tentar ir no Guanabara da Barra Vou tentar Não estou falando que, né Vou fazer compras lá Mas eu acho que não vai dar muito certo também não Mas enfim Fazer o que, né? É a vida Agora, bora pro extra Bem-vindo ao extra Eu falei, né? Porque lá no 24 horas A mulher fala Bem-vindo ao extra Aqui ela não falou não, né? Que tá meio pobre Mas tudo bem Tem problema nosso Chegamos E é isso que importa Vamos no nosso carrinho E let's go, baby Ah, vai olhar as coisas As coisas Vamos lá Aqui no extra O cara também fala Mas eu prefiro aqui Não é muito barulho, sabe? Eu gosto desse mercado Gosto de extra Independente do lugar Eu gosto de extra Mas o meu preferido é ao 24 horas Ó, como eu peguei dois carrinhos O Ian vai ficar com de comida E eu vou ficar com esse daqui Que vai ser de limpeza Gente, vocês quase não vão ver minha cara Porque eu vou ficar filmando As comidas, tá? Quando der pra filmar minha cara Eu vou filmar Porque eu vou fazer compras Dessa vez eu tô acerta a lista, né? Que eu já mostrei pra vocês No começo do vídeo Então, vamos mostrar aqui Agora eu vou pegar uma linguiça aqui Acho que essa daqui tá bonita Vou botar uma carrinhoinha Aqui do lado da linguiça Já tem esses negócios de salsicha e tal Vamos levar a salsicha Não, mas tem que ver uma Que tá bonitinha, né? Essa daqui tá... Perdeu? A Aurora A Aurora não é ruim não Eu já comi também Mas eu prefiro o perdidão Gente, o frango aqui tá até mais barato Que no Guanabara E aqui É sadia também, né? No Guanabara era sadia Nem era sadia lá Então, enfim O Ian já está colocando ali Os frangos dele Os frangos, né? Dele no carrinho Vai devagar, meu amor Manera, tá? Manera E eu vou lá na parte de... A gente tá apagando, tá apagando Eu tô abandonada Eu vou lá na parte de limpeza, gente Eu vou atrás Da banheira do meu cachorro Mas antes de eu pegar a banheira do meu cachorro Será que eu consigo achar um chocolatezinho? Cadê? Tem que achar a banheira, gente A banheira Eu achei uma sessão aqui Para vocês Que tem banheira Mano, mano O que que é isso? Uma banheira é 30 reais Já encontrei pouco, 20 Ai, mas eu vou ter que levar, né? O jeito 30 conto Meu Deus do céu Tem que levar Porque o meu cachorro não cabe na pia Aqui, gente A banheira E eu quando ver vai surtar Que eu achei uma banheira aqui no Extra É por isso que eu amo Extra, meu amor Tem de tudo Achei minha banheira Agora eu vou comer um chocolate E vou ali encontrar o Ian Para a gente terminar as compras Ó Achei aqui Um detergente Esse azulinho Vem 49 E esse IP que eu já conheço Que é o 155 Vou levar o IP, né? Que eu já conheço Gente, eu resolvi trocar e colocar Três desse daqui Barra, né? De morango Sei lá, maçã Enfim Porque ele é muito cheirosinho E tá levando três saias 1,27 cada um Agora eu tenho que pegar Esponjas Porque eu estou sem esponja em casa E sem rodinho também Vou até levar um rodinho pra mim Um rodinho que preste Esse aqui não tá caro não Essa limpana aqui, ó Tá 3 reais Vou levar Já tem que congelar em casa Mas eu tenho que levar mais um Porque tá É sempre bom, né gente? Tá precisando Aí virando aqui, ó Tem álcool E álcool também tem que levar lá pra casa Porque álcool, gente É sempre bem-vindo, né? Álcool gel Que eu vou levar Que eu tô precisando Botei na minha lista, inclusive E tem um álcool pra passar na casa também Mata a bactéria Limpa a tinta Ai, que legal Mas deve ser o olho da cara Não vou levar O sabão também tá barato 2 quilos Vou levar o outro Gente, comprem isso daqui Que é maravilhoso Ó, um litro Tá, 10 reais Tô achando que vale a pena Isso é muito bom Desinfetante eu já tenho lá em casa Água sanitária também já tenho Não preciso E agora eu tenho que pegar Pasta de dente Escova, sabonete Essas coisas Vamos lá Gente, para tudo Vim aqui na seção de sabonete Essas coisas, né? Olha o que eu encontrei Rexona Man Pro Ian Vou levar um de cada Só pra testar mesmo Né? Você é bom Ah, tem mais ali, ó Vou levar esse daqui também Pronto Tá vendo? Eu pensei em você, ó E para mim Que eu sou garota Girl, né? Sou menina Hum, vou levar um desse daqui Gente, que legal Olha, espelhação suave Vou levar esse daqui Achei cheiroso, hein? Achei tendência Ai, gostei desse cheiro Não, gostei muito desse cheiro Vou levar desse daqui Ó, esse daqui, ó Sai a R$8,00 Oito sabonetes E ele vendido na unidade Sai a R$1,29 É, gente É uma economia, né? O Ian acabou de chegar aqui Com o carrinho dele A gente tá aqui na seção de arroz Que ainda falta muita coisa da lista Porque ele só comprou Frango, água Essas coisas que ele só sabe comprar E o carrinho dele tá lotado Vou mostrar pra vocês Ó, Ian botou água Isso aqui eu acho que é leite É leite? Eu acho que é leite Isso aqui é carne moída Azeite Iogurte E frangos E mais frangos E frango não acaba mais, mano Acho que na vida do Ian Ele só sabe ver frango Acabou de colocar arroz Tá se saindo ótimo Mudando de casa, hein, querido? Enquanto o Ian procura as coisas Eu vou comer meus Kittles Que eu mereço Pega então um óleo barato É que tu encontrar Um só, um só A gente nem usa óleo quase Só um só Mas precisa Vai feitar alguma coisa às vezes Vai colocar num bolo Sei lá, qualquer coisa Precisa de óleo Gente, para a curva Achei um milho aqui por R$1,38 Não tem um milho que eu gosto Então eu vou levar esse aqui mesmo Tá barato, né? Não mostrei pra vocês Mas ó, a gente colocou aqui Batata Alho Que eu acabei de pegar Aqui em frente o alho Até não tá caro no alho Ian colocou biscoitos E a gente acrescentou também milho Não é isso Ó, esse colorífico Tá R$2,79 Peguei dois E agora eu vou pegar Uma bandeja de ovo E pegou creme de leite Que a gente precisava Cereal A gente tá aqui na seção da manteiga E essa manteiga aqui, ó Tá R$2,99 3 reais 500 gramas Aí eu falei Pô, vendeu bastante, né? Falei Vou levar uma também pra testar, né? Porque é só na comida que a gente usa Eu uso pra refogar as coisas e tal Algumas coisas assim Eu gosto de manteiga, sabe? Aí eu vou levar Já tem quali lá em casa Então Não tem problema Gente, agora a gente vai pegar o feijão Porque a gente tá atrasado Tem que ir embora A gente tá fazendo compra correndo Por isso que o vlog hoje Não tá muito bom, tá? Mas eu prometo que mês que vem o vlog vai ser top No este é 24 horas Acabou que esse daqui ficou o primeiro carrinho, ó Só com coisas de casa Era só o que a gente precisava, gente E esse é o de comida, né? Eu separei dessa vez Que vocês reclamam tanto que eu me separo E dessa vez eu resolvi separar Tem de tudo um pouco aqui, ó Manteiga, leite, lobos, queijo, frango, água, danone Cereal Tem feijão, tem arroz, tem tudo, gente Gente, olha só esse leite que a gente tá levando Eu achei que a gente tava levando leite de tamanho normal Mas olha que legal Ele é pequenininho Adorei Vou continuar aqui no meu empacotamento O carrinho já tá enchendo aqui E vamos embora Acabamos Bota ali na minha bacia do meu filho aí Por favor, você não vai dar uma de tartaruga ninja, não É ridículo Não, você tem uma tartaruga no carrinho Fiz Toma, agora leva Gente, essa bacia aqui tá muito engraçada Olha só, meu sabonete cai Meu não, o teu Teu sabonete tá lindo O Ian perguntou assim Peraí que eu vou virar pra vocês olharem pra minha cara O Ian perguntou assim Chayane, essa bacia vai e deixou a bacia dentro do carrinho Aí eu falei assim Quem é meu filho que você perguntou se a minha bacia, minha banheira do meu filho vai? É claro que ela é a primeira da lista Aí ele ficou olhando pra mim E a atendente também ficou olhando Tipo assim Quem vai comprar uma bacia? Quem vai comprar uma bacia? Aí ele pegou e soltou Comprar uma banheira dessa Pra dar banho no cachorro? Sim, pra dar banho no cachorro Qual é o problema? Hein, ó Nosso cachorro é nosso filho Ele toma banho no chuveiro Não, ele não toma banho no chuveiro Ele toma banho na pia Mas a pia não dá mais nele Tem que ter uma bacia, uma banheira, alguma coisa Eu comprei a banheira, mas gente Ele é um bebê pra mim E daí? Quem não gostou, o problema Gente, olha Sério, não dá Não dá pra acreditar Existem pessoas que faz compras do mês com 300 reais Não dá Porque, gente, a gente sempre gasta Não, aquelas vezes que a gente for no mercado A gente gasta 700 A gente gasta isso de compra Porque a gente compra biscoito Compra um monte de coisa Mas 500 reais Mas só de arroz, feijão, óleo, manteiga Coisa que não é gostoso Coisa que é obrigatório Coisa... O grosso, o básico Mano, 500 reais Achei muito caro, gente Tem que melhorar esse negócio Que não tá dando, não Não tá Eu vou mostrar a nota pra vocês Pra vocês não falarem que é mentira minha Porque vocês viram as coisas que eu comprei Não tem nada de mais Gente, eu não comprei as outras coisas que eu comprei A gente só comprou o básico mesmo Então tá que eu fiz lista, né? Pra gente não errar E pô, 500 reais Ai, não Tô passada Fora Temer Tem que falar porque tá na moda Ó, pronto Colocamos tudo aqui Aqui atrás, ó Atrás não Na frente Nós colocamos o ovo A banheira O sabonete que sobrou E a água Gente, é isso Chegamos aonde? Nenhum lugar Porque nós estamos saindo do mercado agora Chegamos no Serasa Chegamos no Serasa E o que você achou das nossas compras de hoje, ó? Tá bombando Bombando? Bombando? Pô, a gente não comprou um Traquinas e tá bombando? É, eu compro Traquinas e... Tá, mas a gente não comprou um biscoitinho doce A gente não comprou É, coisas tipo Queijo, presunto Essas coisas A gente não comprou, gente Não, sério Tô, tô, tô passada Coloca porra do cinto Que essa merda tá Pi, 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 pi No meu ouvido É, eu vou levar um Strike por tua causa, né, bonitão? Então você quer Tem que cortar tua cara Ai, Bia, te amo Você é lindão, maravilhoso Bebezão da minha vida Ai, ó Não faz isso Nossa, eu tô passada com essas compras Pode me devolver no meu dinheiro de volta Antes de encerrar esse vlog Tô muito cansada Mas ó aqui, ó Antes que perguntem Ou que falem Dessa vez Fui eu que paguei, tá? Eu que paguei Por isso que eu tô achando um absurdo Porque quando é o Ian Eu saio colocando tudo dentro do carrinho Eu não pesquiso o preço Quando sou eu Aí eu fico, né Olhando o preço e tal Fazendo tudo certinho 527,44 reais Foi o total de tudo Aí nós tivemos um desconto de 24,38 reais Que finalizando Deu realmente o total de 503,06 reais Então, gente Cês já viram que eu não estava mentindo Sobre o valor das compras Gugu, fala pra ela Quem foi que pagou Fui eu que paguei Não foi tu? Fala O Gugu tá até me agradecendo Pela banheira que eu comprei pra ele Ah, tá É, comprou Achei um absurdo 30 reais a banheira Eu falei Ah, quem tá pagando sou eu Então cala tua boca Ele me ama Então é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Vamos dar tchau, família Tchau, família 3, 2, 1 E tchau